Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Através do Projeto de Lei nº 124, barra 12, hoje em discussão, visam os deputados do Partido Comunista de permitir a atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar para efeitos da atribuição das prestações e apoios sociais previstos no Decreto de Lei nº 70, barra 2010, 16 de junho. Permitam-me, Srs. e Srs. Deputados, que relemme que o Decreto de Lei nº 70, barra 2010, de 16 de junho, veio determinar a criação de um quadro harmonizado de acesso às prestações sociais não contributivas da Segurança Social, contribuindo para uma maior coerência, rigor e eficiência na atribuição das mesmas. Para o Partido Socialista, sempre afirmamos que o acesso às prestações e aos apoios sociais do Estado têm de pautar-se por princípios de rigor, de transparência, de justiça e de equidade. Neste contexto, consideramos a iniciativa legislativa do PCP, que visa a atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar para efeitos da atribuição das prestações previstas no Decreto de Lei nº 70, barra 2010, de 16 de junho, globalmente positiva, no plano dos princípios e dos objetivos que encerra. Com efeito, a atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar conduziria, seguramente, a uma maior justiça e rigor na atribuição das prestações sociais não contributivas, quer seja em virtude da quebra, quer seja por via do aumento dos rendimentos do agregado familiar. Contudo, temos algumas reservas quanto à exequibilidade da medida, já que a mesma pode conduzir, no limite, a que todos os meses ocorram alterações ao nível das prestações e o que importa ponderar é se estão os serviços de segurança social preparados para responder a estas situações de forma célebre e eficaz. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o atual quadro de acesso às prestações sociais estabelecido no Decreto de Lei nº 70, barra 2010, afigura-se, na nossa perspectiva, justa, adequada e equilibrada na medida em que assenta na composição e nos rendimentos do agregado familiar e na estabilidade do montante das prestações concedidas, sem prejuízo da sua revisão em momento próprio. Naturalmente, que estamos, como sempre estivemos, abertos a aperfeiçoamentos e benfeitorias que se traduzam em maior rigor, transparência e justiça na atribuição das prestações sociais. Disse. Aplausos Aplausos